Olá, muito boa tarde, é isso que acontece no ar e agora vamos atualizar a situação de Joinville. A cidade teve o fornecimento de água interrompido após um acidente que derramou o produto químico num rio que abastece a região. O William Tenório está ao vivo e a gente vai falar com ele para saber porque aos poucos essa água já vai voltando aí para os reservatórios, a situação já está se normalizando por aí. William, boa tarde. Boa tarde, Grazi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Grazi, situação devagar vai melhorando aqui na cidade de Joinville, o abastecimento de água praticamente já está normalizado em todas as cidades. Claro, ainda tem algumas residências, principalmente nas áreas mais afastadas do centro, que ainda estão sem o fornecimento de água, mas segundo a Prefeitura de Joinville, esse fornecimento deve ser normalizado em 100% da cidade ainda do decorrer da tarde desta quarta-feira. Ainda, segundo a Companhia Águas de Joinville e também a Prefeitura de Joinville, estão sendo feitas amostras, análises de amostras a cada 30 minutos para verificar se a água ainda possui algum resíduo ou se possui realmente um fato que comprove que ela está própria para consumo. Na manhã desta quarta-feira, na SC418, no Rio Seco, ainda é possível ver alguma espuma saindo de dentro do rio. Tudo isso por quê? Porque o Rio Seco é mais estreito, então ele não tem muito fluxo e existe ainda muito material tóxico dentro desse rio. Mas como ele vai para o rio Cubatão, que tem mais fluxo, que tem mais volume, esse material acaba dissipando. Então, a água em Joinville, ela está própria para consumo nesse momento, conforme as análises vão sendo feitas. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse acidente. O IMA também está acompanhando e a Polícia Militar Ambiental também tem feito novas análises, novas historias, principalmente na Baía da Babitonga, onde desemboca o rio Cubatão. Por enquanto, a Baía da Babitonga não possui vestígios também dessa espuma e desse material tóxico. Muito bem, obrigada pelas informações aí do norte do estado, né? Ao vivo, William Tenório, para a gente. E na capital, a mobilidade urbana foi assunto de uma reunião promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina com o poder.